Nós temos algumas situações, um cabelo bem molhado, um cabelo úmido e um cabelo seco. Quando a gente borrifa o cabelo, ele vai estar bem molhado. Nessa situação, não é legal tu já começar a modelar, tu vai se perder muito tempo. Tu tens que pegar esse cabelo e transformar ele de úmido quase seco. Pra finalizar, ele tem que estar quase seco ali, porque tu ganha tempo e tu consegue modelar. Com o cabelo seco, não é indicado. Porém, se tu queres colocar um produto, aí esse produto tem que ser no cabelo úmido. Ou seja, o úmido não está próximo de seco, mas ele não está próximo de molhado, de muito molhado. Ele tem que estar naquele meio termo. Aí tu coloca o produto, dá mais uma secadinha. Quando ele estiver próximo de seco, tu começa a modelar do jeito que tu quiser. Levantar o topete, baixar o topete, enfim. Daí a criatividade é tua.